Olá pessoal, aqui que eu falo, é o Engenheiro Agrônomo André do Fundo do canal Planta Sem Mistério e Blog Orquídea Sem Mistério Bom pessoal, vocês estão vendo essas plantas aqui, essas bandejas aqui, bandejas, bandejas e mais bandejas ali Pois bem gente, isso aqui é sanção do campo, são mudas de sanção do campo que eu fiz para a Cerca Viva E finalmente, depois daquela primeira tentativa que não deu êxito por conta de questões financeiras, digamos assim Agora sim, a Cerca Viva está saindo e vamos continuar aquela série de Cerca Viva aqui do sítio pessoal Então vamos lá Bom, então vocês estão vendo as mudas aqui, isso aqui é sobra de muda da Cerca da parte dos fundos do sítio que eu fiz a Cerca E elas serão usadas na parte da frente, da parte mais importante aqui gente Então, essa aqui é a parte, vai até lá onde está aquela outra casinha lá, como vocês podem ver Vai ser feita a Cerca de Sanção do Campo, se tiver muda suficiente, se não tiver depois eu vou ter que complementar Mas o que eu quero mostrar para vocês é como é que a gente procede o plantio dessa Cerca, gente Bom, vamos lá sem enrolação Primeira coisa, vocês devem lembrar que isso aqui era uma outra Cerca Viva que já estava muito deteriorada Vocês vão ver a foto e como é que estava isso aqui Tratou, veio, arrancou tudo, a gente refez tudo isso aqui As mudas estão aqui, estão grandes, estão bonitas E agora, vamos plantar O que a gente precisa, gente, para plantar uma Cerca Viva de Sanção do Campo? É uma planta largamente utilizada para Cerca Viva Primeiro, o clima tem que ser favorável Ela é uma planta muito rusca, aguenta solos degradados É uma planta pioneira, nativa do Nordeste, do Brasil E ela cresce bastante rápido e tem muito espinho, sendo ótima para cercas defensivas Então, além dela abafar o som, ser resistente ao fogo E a sua floração bonita é melífera Ela serve como pasto para abelhas nativas sem ferrão Muito boas, inclusive, tá bom, pessoal? Oferecendo néctar e pólen também Bom, então, vocês já viram rápido sobre a planta Ela é pouco exigente, então a gente não precisa se preocupar muito com adubação nessa planta Só no plantio mesmo, e depois a gente não precisa estar se preocupando com adubação Pois ela é uma planta fixadora de nitrogênio O que é muito bom, ela consegue fixar nitrogênio do ar pelas raízes Graças às bactérias que estão em associação com as suas raízes Bom, um breve sobre a planta Então, o próximo passo é Primeira coisa, vocês têm que fazer a marcação do local onde vocês vão plantar No meu caso aqui, como eu estiquei a cerca de arame farpado Então, basicamente, a marcação foi seguir a linha da cerca Assim, bem rente a cerca Mas se vocês não têm uma cerca para fazer a marcação Vocês devem fazer a marcação com uma linha de pedreiro, tá? Vocês enfiam as estacas onde você Estacas de distâncias E estique uma linha bem reta, esticada Onde você quer que fique o limite da sua cerca viva, tá bom? Onde ela vai passar Primeiro passo Depois disso, vocês têm que revirar, revolver essa terra, gente Nesse caso, como o trator arrancou tudo Então, ele já fez o revolvimento prévio dessa terra aqui Então, a terra está macia para trabalhar Já está pronta, tá bom? Então, tem que fazer esse revolvimento da área Que vocês vão fazer a cerca viva, plantar E remover tocos de raízes Então, vocês estão vendo aqui Eram várias tocos de raízes Que foram removidos, exatamente Precisam refazer, tirar isso Deixar o mais limpo possível Para garantir um bom desenvolvimento Da sua cerca viva de sanção do campo Embora ela seja uma planta rusca Com enraizamento bem vigoroso Se a gente facilitar, ela cresce mais rápido Tá beleza? Bom, feito isso, gente Próximo passo é Adubação e correção de acidez do solo Para isso, claro que sempre que possível A gente deve fazer análise de solo Mas, se você vai fazer uma área pequena Pequenininha Não tem condição de fazer análise de solo No meu caso aqui, eu não fiz Então, o que a gente pode usar Como medidas genéricas Para correção e adubação? Bom, eu vou estar deixando aqui Por escrito As recomendações padrões Que recomendam para a cerca viva Que os materiais recomendam Para o plantio de cerca viva Mas o calcário Que é sempre interessante Eu vou aplicar agora Vocês podem estar jogando ele Em torno de 300 gramas por metro linear Por metro a meio quilo No máximo por metro Entre 300, um pouquinho menos A meio quilo É mais que o suficiente Não precisa jogar mais que isso Lembrando que ela é uma planta pioneira Rústica E ela, mesmo com solo ácido Ela consegue desenvolver bem Tá bom? Depois disso, gente A gente não precisa estar entrando Com estercos aqui Não é necessário Fazer uma adubação rica Em esterco Você pode utilizar Só uma adubação Com mais fósforo Uma vez que essa planta Ela é fixadora de nitrogênio Então ela vai fixar O nitrogênio do ar Então você não precisa Estar entrando com muito Fonte nitrogenada Se quiser botar um esterco Só para botar matéria orgânica Não tem problema também Tá bom? Mas não é necessário botar Muita quantidade não Farinha de osso Bota aí entre 200 a 300 gramas Até meio quilo por metro linear Também é mais que o suficiente Gente, não precisa mais Se quiser também jogar um 4, 14, 8 Pode jogar também aí Uns 50, 100 gramas 150 gramas Por metro linear Mas eu vou estar deixando aqui Uma medida mais exata Das recomendações mais usuais Para a nossa cerca-viva Tá bom, gente? Depois que a gente vai fazer Essa adubação Ela pode ser feita Antes da gente fazer O coveamento Ou o suco de plantio Ou depois Que é o meu caso aqui Eu vou fazer tudo isso Depois que eu já abri Tá? Próximo passo agora É suco de plantio Ou coveamento Tá bom? Então vamos aos exemplos aqui Tá vendo essa valetinha aqui, gente? Essa valetinha rasinha Ela vai até aqui Onde está a minha mão Isso aqui se chama Suco de plantio Eu abro uma valeta Contina Um suco de plantio Na linha Onde foi demarcado Para a gente plantar E aí a gente faz Adubação Correção E depois a gente vai fazer O plantio Tá legal? Essa é uma opção A outra opção É fazer o coveamento Vamos lá para a gente ver Pronto, pessoal Está aqui Vocês podem ver Vai até lá embaixo Aqui, ó Vocês podem ver Os buraquinhos aqui, ó Aqui são covas de plantio São bercinhos de plantio Pequenininhos Para a gente Colocar as mudas O tamanho da cova Que você vai fazer Ou do suco Vai depender do tipo de muda Que você vai plantar Se for muda de bandeja Igual eu vou plantar ali Que são chamadas de plugues Que ela vem com aquele torrãozinho Em forma de pirâmide A gente chama de plugue Você não precisa fazer Uma cova grande É só o suficiente Para colocar o seu pluguezinho ali Tá bom? Ou suco A mesma coisa Se você vai plantar A muda feita Em saquinhos maiores Que já tem um torrão grande Mudas de tamanho maior De porte maior Aí você já precisa Fazer uma cova maior Para pelo menos Caber o torrão Do saquinho Tá beleza? Então basicamente é isso Espaçamento recomendado Para a nossa cerca viva, pessoal O espaçamento Mais recomendado Varia entre 10 centímetros Entre plantas Até 20 centímetros Entre plantas Tá bom, gente? Então eu vou botar aí na tela Mais ou menos um cálculo Que a gente pode fazer Para saber o número de plantas Que a gente tem que utilizar Eu vou deixar por escrito Para não ter que perder tempo explicando Vai ficar por escrito Essa explicação do número de plantas Que a gente faz Para um exemplo hipotético Que é mais parecido com o meu aqui De 60 metros Aí eu vou botar o exemplo Com o espaçamento De 10 plantas por metro E o espaçamento De 20 plantas por metro E eu vou colocar Uma margem de segurança Ou seja Um número a mais de plantas Para garantir uma perda Sempre pode ter perdas De 10% Então vocês vão ver o cálculo Na tela como é feito Para quando vocês forem fazer A sua cerca Vocês terem saber exatamente A quantidade de plantas Que vocês precisam comprar Ou plantar Tá legal? E se precisar de mim também Podem chamar Para estar fazendo Essa consultoria Tá legal gente? Bom Feita essa partezinha teórica aqui Já mostrei como é que a gente faz Já está tudo pronto aqui A outra questão é plantio Antes de eu botar a mão na massa aqui E plantar propriamente Gente Só para falar época de plantio Melhor época de plantio É sempre nos meses de chuva Independente de onde você está É fazer nos meses de chuva Eu não estou na época ideal Eu estou nos meses secos Estou em junho Tá bom gente? Então o que eu posso fazer? Se estou no mês seco É irrigação Se você tem irrigação Que é o meu caso aqui Eu vou colocar gotejamento Não tem problema nenhum Aí você pode plantar normalmente Mas se você não tiver acesso A irrigação Deixe para fazer isso No período chuvoso Tá bom? Então agora eu vou só Espalhar o adubo E vou fazer o plantio E vamos ver como é que fica Tá bom? Prontinho pessoal Tudo adubadinho Já está pronto Fiz adubação E calcário Agora Já está tudo prontinho Para o plantio Tá bom? Bom Então ó gente Então eu vou plantar aqui Fazer uma pequena demonstração Aqui para vocês E vou plantar o resto Tudo antes que escureça Tá? Agora é muito simples pessoal A gente pega a nossa bandeja Leva para o local da cerca E a gente vai arrancando Lembra que ó Ela sai Quando ela está bem soltinha Vou puxar aqui Lembrando que sempre as coisas Com uma mão é mais difícil Mas olha aqui ó O nosso plug Sai todinho Com a nossa muda Pode ter uma ou duas mudas aqui Não tem muito problema Tá? E aí a gente Acomoda ela aqui Ou na nossa cova Ou no nosso suco de plantio A gente coloca as mudas Já vai colocando elas Em sequência Tá? E depois que a gente coloca A gente vem A gente vem E as cobre Tá bom? Esse pedaço aqui Tem um pouco de Entulho A gente vem E cobre elas Tenta botar elas em pézinha E cobre direitinho Então Só vendo Vocês verem A primeira muda aqui Tá bom? Agora eu vou colocar O restante aqui E vou mostrar para vocês De novo Tá? Vocês viram Como é que fica a primeira E vou fazer o restante Agora aqui Como a mão Fica muito complicado Vou fazendo E vou mostrando Para vocês Depois o resultado Tá bom? Já volto Prontinho Pessoal Tá aqui Plantei Esse trecho aqui Da cerca Só para mostrar Tá plantada Vocês vão ver As imagens Foram acomodadas E depois Eu já cheguei a terra Como elas eram uma vala Eu só cobri aqui E arrumei elas Então Tudo mais ou menos Um espaçamento Vocês podem ver aqui Tudo plantado As mudas estão De tamanhos diferentes Porque estavam em bandejas De tamanho diferente Então Mas Depois elas vão ser Equilibradas Com a poda Mas isso vai ser assunto Para o próximo vídeo Então vocês estão vendo aqui O plantio é muito simples Não tem segredo nenhum Aqui É só um trabalho braçal mesmo Então agora Eu vou terminar O restante aqui Para mostrar Como é que fica Depois para vocês Tá bom gente? E volto daqui a pouco Prontinho gente A cerca já está pronta Como vocês podem ver Já instalei a irrigação Por gotejamento Que inclusive está Funcionando agora Vocês podem ver Está gotejando As plantio tudo plantadinho Tudo com as folhas abertas Agora Já é de manhã Porque ontem ficou a noite Não deu para terminar a gravação Então vocês podem ver aqui Até lá embaixo Só deixei o espaço Que vai ser o futuro portão Sem plantar E esse espaço aqui Que tem que ainda demolir Esse antigo poste padrão aqui Que vai ser demolido em breve E aí será plantado Esse pequeno trechinho aqui Então vocês podem ver aqui Vamos agora até O início da cerca Prontinho gente Está aqui A parte mais inicial Da cerca aqui Para vocês verem Foi tudo plantado Tudo sendo irrigado Como é uma época De pouca chuva Então a irrigação Vai ser feita agora Durante o primeiro mês Até o segundo mês Depois que ela já estiver Bem estabelecida Já a partir do segundo mês Já não vai ser Mais tão necessário Assim a irrigação Ou vou poder espaçar Bem ela E depois então Que ela estiver desenvolvendo mais Aí já não tem mais necessidade Eu posso retirar a irrigação Está pronto Gente Então basicamente Essa é a recomendação Fazer no período chuvoso Se não der para fazer Se tiver que fazer Com urgência E estiver no período seco Faça só com irrigação Ou regue na mangueira Se dá Ou bota uma irrigação Por gotejamento Porque senão O pegamento da cerca Fica comprometido Embora seja uma planta rusca Essa fase é muito crítica De plantio Tá bom gente É isso aqui Só mostrando para vocês Aqui a saída do gotejamento E Espero que tenham gostado Desse vídeo Gente Depois eu vou mostrando Uns curtos aí Uns shortzinhos Como é que está O desenvolvimento da cerca Tá bom Sobrou um pouquinho De muda ainda Caso aconteça Alguma falha Alguma perda Tem como substituir E É isso aí gente Se gostaram Dê aquele joinha Bacana Se inscreva no canal Ativando o sininho Para receber as atualizações Compartilhem com seus amigos E Depois Quem sabe Mostrem suas cercas Vivas de Sansão do Campo Ou Maricá Para ver como é que ficaram Podem mostrar também Tendo dúvidas É só perguntar E Compartilhe Gente Agora eu fui Tchau 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 Tchau